Jesus quebrou os meus grilhões Com sangue me comprou A minha alma de prisões Eterna resgatou Aleluia, Cristo salva O perdido, o pecador Aleluia, Cristo salva O perdido com amor Em minha paz e proteção O bom consolador Auxílio certo na aflição Remédio para a dor Aleluia, Cristo salva O perdido, o pecador Aleluia, Cristo salva O perdido com amor Nenhum perigo temerei Estando em Jesus As dores não mais sofrer Jesus é minha luz Aleluia, Cristo salva O perdido, o pecador Aleluia, Cristo salva O perdido com amor Jesus, teu nome louvarei Com todo o coração Aleluia, Cristo salva Aleluia, Cristo salva O perdido, o pecador Aleluia, Cristo salva O perdido com amor Aleluia, Cristo salva 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 Aleluia, Cristo salva